Música Olá, bem-vindo ao Dica de Viagem do Correio.com E a gente está em São Paulo para o lançamento da temporada de inverno 2015 do Vale Nevado A estação de esqui no Chile, mais preferida dos brasileiros Ricardo, obrigado pela sua presença aqui no Correio.com O que o brasileiro vai encontrar nessa temporada lá no Vale Nevado? Bom, obrigado a vocês por o tempo Quero indicarles que o principal e que o que sempre buscam é a melhor nieve E aí é onde temos estado trabalhando Tanto na montaña como na qualidade da nieve para que possam disfrutar Adicional a isso estão as instalações hoteleras, o pool de arriendo Os restaurantes, temos uma variedade de restaurantes e retail tremendo E que eu acho que fazem ou juntam para poder ter uma experiência realmente atractiva em Vale Nevado A temporada começa esse ano quando e termina quando? Nós temos pressupostado que a temporada deveria partir na última semana de junho Agora se o Deus da nieve nos acompanha Provavelmente nos vamos ver favorecidos com a nieve um pouco antes disso Nos dois últimos anos temos tenido a oportunidade de abrir Um par de semanas antes do que tenhamos pronosticado E estamos cruzando os dedos para que este ano também seja assim O ano passado vocês tiveram 300 mil brasileiros Espera-se esse ano que cresça esse número? Sim, efectivamente, nós temos venido crescendo nos três últimos anos A tasas de dois dígitos Nós esperamos este ano ter entre 330 e 350 mil turistas brasileiros E estamos trabalhando e preparando-nos para isso E assim que estamos esperando com os braços abertos para poder recebê-los E dar-lhe o melhor de nós e da cordillera de Los Andes Esse ano o Vale Nevado fez uma parceria com a Sky, né? A Sky Airline O que que essa parceria tem? Olha, o que nós estamos buscando é que o máximo de pessoas ou de turistas brasileiros Que querem ir a ter a experiência da nieve, a podem fazer E as parcerias nossas vão orientadas a poder facilitar A que estes turistas podam viajar mais facilmente Já seja por maior frequência de voo Ou porque os mercados que atendem são maiores Ou porque têm melhores tarifas, digamos, para poder voar Se nesse sentido o Sky está apresentando, hoje em dia, uma boa alternativa É um bom parcero porque nos vai ajudar a levar mais turistas que disfrutem do Vale Nevado Bom, nós estamos no interior do estado de São Paulo E gostaria que você fizesse um convite para quem está nos vendo Para que vá visitar o Vale Nevado Bom, igual que todos os anos Nós estamos preparando durante todo este tempo E desde comienzos de ano Nuestra montaña E queremos deixar a todos os turistas brasileiros E especificamente Os que nos estão escutando através deste meio Para que nos visitem na temporada 2015 O vão passar esplêndidamente bem Vão ter umas vacações inolvidáveis Com fotografias, vídeos E uma experiência na nieve Que não se vai esquecer nunca mais em sua vida Los esperamos com los brazos abiertos Dentro de unas pocas semanas más Muito obrigado pela sua participação aqui na TV Correio Boa temporada para vocês lá no Chile Muchas gracias para ustedes E, bueno, los esperamos Com los brazos abiertos en Valle Nevado E para outras dicas de viagem Acesse a aba turismodocorreio.com Até a próxima